Olá, bom dia a todos e a todas. Hoje vamos fazer mais uma palestra sobre o livro As Dores da Alma de Hamed. Uma série que o José Augusto, o Zé aqui da casa e eu resolvemos fazer. Um livro importantíssimo para o nosso autoconhecimento, para a nossa reforma íntima. A Hamed vem propor para que nós consigamos nos distanciar desses conceitos de certo e errado. E possamos nos olhar como humanos e nos reformar acerca dos temas inerentes aqui, terrenos. E hoje eu trouxe o tema preocupação. Aí vamos primeiro aos recadinhos da casa, aos trabalhos que a casa está fazendo. Primeiro, lembrando, cuidem-se, fiquem em casa, usem máscara. Eu que estou com a caneta e estou esperando que passe. As nossas palestras são todas quartas e sextas-feiras às 20 horas e todos os domingos às 10 horas. Por enquanto ainda estamos só online, ao vivo e depois fica gravada também nas nossas páginas das redes sociais. Atendimento fraterno, ali está o telefone, nas nossas páginas tem também. Para quem está necessitando do atendimento fraterno. E se precisar de algum outro tipo de encaminhamento, de tratamento, aí a casa também vai direcionar. Tá bom? A arrecadação de alimentos. Nós temos várias famílias assistidas. Em decorrência da pandemia, aumentou o número de famílias. Então é bem importante, a Márcia que cuida, ali está o telefone dela. É bem importante, quem puder trazer alimentos para a cesta básica, nós montamos, o pessoal que cuida desse projeto, monta aqui, distribui para as famílias cadastradas. E é muito importante. Nós temos também o Bazar Beneficiente, com peças a 5 reais. E também aceitamos doações de bolsa, sapatos, roupas de criança, todos. Quem puder também contribuir, é muito importante. E nós vamos ter no dia 22, das 9 às 16, o Drive-Thru Solidário. Onde nós vamos arrecadar itens para cesta básica, alimentos em geral, leite integral, fralda de adulto e infantil, cobertores, itens de higiene, roupas e calçados. Parou, doou e partiu. Vai ser no dia 22, sábado, das 9 às 16. O local é aqui no centro mesmo. Quem puder participar, trouxer, é muito importante. Vai chegar o frio e a parte de alimento, que nós estamos precisando bastante, tá bom? E um videozinho para falar do Drive-Thru. A almofadinha, quer dizer, espírito protetor predileto. Oi, filha. Resolveu aparecer? Ah, resolveu aceitar o convite para ir ao educandário? Que educandário o quê? Então, o que devo a honra dessa sua visita? Eu vim aqui te perguntar uma coisa. Você sabe o que é Drive-Thru Solidário? Sei. O que é? É o que os humanos hoje têm feito na Terra. Devido à pandemia, eles marcam um horário, um local determinado, onde as pessoas possam estar levando as suas doações dentro dos seus próprios veículos. Assim, evita aglomeração. E elas podem levar, estar levando alimentos, né? Ou uma cesta básica, ou alimentos separados. Podem estar levando roupa de frio, coberta, fraldas, leites, tudo que uma família, né? É, necessita, para ter o mínimo de dignidade. É, para se passar o mês, viver. É isso, né? É um Drive-Thru. Por que a pergunta? Olha, não é que eu queira ser fofoqueira, não? Mas eu fiquei sabendo que no dia 22 de maio, das 9 às 16 horas, lá no Centro Espírita Chico Xavier, lá onde você vai, né? Vai ter esse tal de Drive-Thru Solidário. Eu tinha até o arcado com umas amigas, para ir atazanar um povo em outro lugar, mas acho que eu vou atazanar o povo lá. Ah, mas não vai mesmo. Deixa o povo do Chico Xavier em paz. Vai a gorenta, meu Deus. Então, que a gente não deixe os espíritos obsessores vir atazanar a gente e prejudicar nossas ações solidárias. Que todo mundo possa participar. Vamos para a nossa oração. Que todo mundo possa fechar os olhos, se conectar com o alto, aproveitar esse momento. Para uma conexão com o coração, com a mente, com os nossos mentores, com os nossos anjos. Que se conectam no mesmo instante que pensamos neles. Nossos espíritos protetores. Que a gente possa aproveitar essa oração para essa conexão mais profunda com o alto. Senhor da vida, abençoa-nos o propósito de penetrar o caminho da luz. Deus, somos Teus filhos, ainda escravos de círculos restritos. Mas a sede do infinito dilacera-nos o véu do ser. Senhor, herdeiros da imortalidade, buscamos as fontes eternas, esperando confiantes em Tua misericórdia. De nós mesmos, Senhor, nada podemos sem Ti. Somos frondes decepadas. Que o fogo da experiência tortura ou transforma. Unidos, no entanto, ao Teu amor. Somos continuadores gloriosos. De Tua criação interminável. Somos alguns milhares neste campo terrestre. E antes de tudo, louvamos-te a grandeza. Que não nos oprime a pequenez. Dilata-nos a percepção diante da vida. Abra-nos os olhos envolvidos pelo sono da ilusão. Para que a Tua glória sem fim penetre em nós. Desperta-nos docemente os ouvidos, os olhos, o coração e a alma. Que assim seja. Hoje nós vamos falar de um tema que penso eu que não tenha quem não passou em grande potencialidade devido à pandemia. A preocupação nos toma em muitos momentos da vida. Mas acredito que num momento tão delicado que estamos vivendo, ela veio visitar a todos nós com muita intensidade e muito mais vezes, com muito mais frequência do que em tempos anteriores. E aí nós trouxemos hoje a mensagem à luz de Hamed. Como ele vem falar do que essa preocupação faz em nós e como alguns lampejos de luz. Do que devemos observar quando essa preocupação nos toma. E Hamed, ele nos convida de uma forma assim bem direta às vezes e ele nos dá uns chacoalhões. E que a gente possa tomar esses chacoalhões como um despertar do espírito. Como uma oportunidade da luz penetrar dentro de nós. Porque é um tema extremamente importante e que eu tenho muito claro no meu coração o quanto essas crises que nós estamos vivendo, essa quantidade de perdas, né? que o Covid está trazendo, crises financeiras, incertezas, ela tem nos convidado a confiar mais. A soltarmos, porque a sensação que nós temos e conversando aqui, ainda mais nos atendimentos, nos grupos, é que senão nós vamos enlouquecer. Nós não vamos dar conta de nós mesmos e nem do que vem e nem de fazer e nem de produzir se vamos deixarmos essa preocupação tomar conta. E aí, Ramed, como ele dá uns chacoalhões na gente, ele já começa assim, né? Os preocupados vivem no hoje por quererem controlar com os seus pensamentos e com sua imaginação os fatos do amanhã. Então, aqui é a grande raiz da preocupação, né? Essa necessidade de controlar, de achar que de alguma maneira nós temos essa capacidade de controlar o amanhã, de controlar o porvir, né? Nem que seja daqui a pouco. Por pensamentos ou por imaginação. E aí, ele vai falar isso, né? Que os preocupados vivem no hoje com essa intenção de querer controlar. E aí, essa é a base do estudo de hoje, né? Aprender a soltar o controle e focar realmente naquilo que eu posso mudar e que eu posso fazer é a grande virada de chave para quem quer deixar de ser uma pessoa preocupada que gera estresse, ansiedade. E aí, ele fala assim, a vida não tem outro objetivo senão a de doação, de proteção e de recurso para que possamos atingir uma estabilidade íntima que nos assegure a clareza e a serenidade mental. Então, quando nós pensamos num problema, numa preocupação, em algo que nós estamos querendo controlar lá no dia de amanhã ou no porvir, que seja mais tarde, nós não podemos esquecer dessas questões aqui. Nós vamos ter todos os recursos de doação, de proteção, tudo está na natureza, está dentro de nós, o universo vai nos fornecer. E aí, quando a crise vem, quando o problema vem, muitas vezes é saber chegar nesse lugar de serenidade para esperar ou para saber entender, fazer essa leitura de quais são esses recursos para mim. Às vezes, duas, três pessoas podem estar vivendo a mesma situação na família e cada um encara de uma forma, porque vai depender exatamente dessa leitura íntima de conseguir ler mesmo e sentir esses recursos naturais que a vida está te trazendo para passar por esses processos, por esse momento, por essa situação que a vida está te apresentando, por essa dificuldade. E aí, ele fala assim, se acreditarmos, porém, que nossa felicidade ou infelicidade venha de coisas externas, do acaso ou das mãos de outras pessoas, estaremos dificultando o nosso crescimento e amadurecimento interior. Então, quando nós estamos vivendo um problema, uma situação ou estamos desejando algo, é muito comum de forma consciente ou inconsciente, essa expectativa está no outro. Essa expectativa está no emprego, no nosso chefe, na pessoa que estamos nos relacionando e por aí vai. E aí, nós estamos nos negligenciando, porque não vai estar no outro. Então, nós vamos ficar excessivamente com uma expectativa, excessivamente preocupados e não vamos trazer para nós, o que o Hamed vai falar mais para frente, essa autorresponsabilidade do que devemos fazer, de como devemos fazer. E então, o Hamed, ele fala desse amadurecimento e que ele é um amadurecimento que só vai ser trazido para o íntimo de cada um quem vivencia a experiência, quem vivencia no presente que ele traz para nós o que aquela situação está me trazendo. Porque a hora que eu foco fora de mim, a hora que eu levo, às vezes a princípio, é importante dizer isso, a primeira coisa que nós vamos fazer diante de uma situação de crise, de dificuldade, de preocupação excessiva, e que a gente começa a perceber isso, um exercício bem simples de observar os pensamentos. A hora que você começa a perceber que repetidamente você está pensando naquilo, falando sobre aquilo, está gerando essa preocupação de você estar lá naquele outro lugar que você não está naquele momento ou naquela pessoa que você não tem como controlar. Então, é um bom exercício para a gente observar onde está o meu foco, onde está a minha referência, se ela está lá no outro, lá naquele lugar, lá naquela situação, ou se ela está em mim diante dessa situação. do grupo de mulheres que nós temos aqui na casa, o grupo mediúnico, é algo que a gente vem conversando bastante, é isso, é se olhar e falar em primeira pessoa diante das situações. Porque quando nós estamos falando de um processo íntimo que eu estou vivendo, eu tenho que falar e pensar sobre mim, em primeira pessoa. É porque essas situações genéricas, é porque as pessoas não fazem mesmo, é porque o fulano, é porque as casas espíritas, é porque a humanidade, é porque a população, não resolve o meu problema. Ah, porque no meu serviço todo mundo não resolve. E aí, às vezes, é o primeiro movimento que a gente faz mesmo, de focar fora, de focar no externo. E aí, eu preciso fazer aquele movimento de virar para mim mesmo. E eu, dentro dessa situação, quais são os meus sentimentos? Qual é o meu lugar nisso? Quais são as atitudes e pensamentos que eu preciso modificar? E aí, eu vou encontrando esse amadurecimento interior. Eu vou encontrando esse crescimento se eu vivencio a experiência. Porque se eu ficar só fora, focado na vida do filho, focado naquela outra situação, eu não consigo perceber intimamente, que é o que o Ramédio vem trazer para nós o meu aprendizado dentro daquela situação. E aí, eu culpo o outro, eu dou uma desculpa e por aí. Aqui, ele vem falar assim, as criaturas que atingiu a lucidez espiritual, e pontuando que lucidez espiritual aqui, ele não vem falar de uma evolução, de um espírito que alcançou a iluminação. Ele vem falar da gente ir buscando essa clareza mesmo, essa de estar mais lúcido, com raciocínio mais real diante daquela situação. Já adquiriu a capacidade de compreender a eficiência com que a natureza age em todos nós. Ela se conduz no cotidiano pacificada e serena, pois percebeu que está constantemente ganhando recursos da vida, vida excelsa, mesmo quando atravessa o que consideramos transtornos existenciais. Ao mesmo tempo, aprendeu que, por mais que se preocupe, a reunião de todas as preocupações não poderá mudar coisa alguma em sua vida. Aqui, é importante falar da natureza. Ele cita a natureza aqui e no segundo texto, no livro de Hamed, ele sempre traz o mesmo tema com duas propostas, uma pessoal e uma coletiva. O primeiro é pessoal, que é esse, e o segundo coletivo ele vem falar da natureza. Ele pega um texto inteiro, um capítulo inteiro só para falar da natureza, que é o que a gente vai falar mais para frente. Essa natureza que ele está citando aqui, que ela rege e age em todos nós, ela é muito importante. Aqui ele vem falar dos transtornos existenciais. todas as crises que nós vivemos não é não viver na crise. Ele fala dessa preocupação, que não adianta você reunir todas as preocupações. Ela não vai resolver. No fundo, a nossa mente, dificilmente eu já encontrei alguém, eu conversei com alguém, que negue ou não tenha clareza de que se preocupar com aquilo que eu não posso controlar, com aquilo que eu não posso mudar, com o meu trabalho do dia de amanhã. Se nesse momento eu não estou lá, não resolve. No fundo, é aquilo que nós falamos bastante aqui. Não é só ter o conhecimento, é que esse conhecimento possa transformar aquilo que eu não consigo ainda, porque eu não aprendi ainda e eu passe a ser aquilo, essa transformação. Porque saber, nós sabemos que se preocupar não vai resolver a situação, não vai mudar algo, não vai transformar algo dentro de mim. Como o Hamed nos traz, nem se reunir todas as preocupações não vai mudar nada. Um exemplo que a gente, eu sempre trago e a gente, eu fui muito trabalhada em grupos de terapêuticos, é, imagina se nós fôssemos fazer uma lista de tudo que nós temos para se preocupar, né, que nós julgamos que devemos nos preocupar, que na verdade é isso. com situações na nossa família, com situações na nossa cidade, no nosso país e no mundo. Gente, eu não sei se daria, teria papel, né, com todas as guerras, com todas as questões políticas, com todas as questões culturais, com todas as violências que o mundo tem. Então, assim, qual a lógica de eu ficar me preocupando, né, acontece uma tragédia e esse é o ponto da presença, né, que a Hamed vem falar, lá em outro país. O que que eu posso, a pergunta muito esclarecedora ou no meu trabalho, ou na minha família, o que que eu posso fazer agora? Eu posso fazer isso, então faça. E ponto, e aí vai viver o seu dia no presente. Eu não posso fazer nada, eu não tô lá, não tenho o que eu possa fazer, não tenho dinheiro para doar, ou já tenho minhas contribuições, não tenho o que fazer. Faça uma oração sincera, emane amor e luz, porque, e deixe a sua vida continuar, e vá resolver o que você pode, o que está próximo. E eu falo que o conhecimento a gente tem disso, mas que muitas vezes ele ainda não internalizou, quando nós paramos para observar nossos pensamentos, e nós estamos sempre querendo controlar, sempre na vida do filho, sempre no meu trabalho amanhã, sempre em lugares que eu não tô e eu não vou poder resolver. Ou, ah, eu tenho um trabalho para entregar, então tá, mas eu vou sentar e resolver fazer esse trabalho agora? Eu lembro em terapia quando eu ficava muito ansiosa, quando eu ia fazer um projeto, uma palestra, e minha terapeuta virou para mim e falou assim, olha, isso só está te desgastando e não resolve nada. Faz assim, pensa que é uma corrida de revezamento com Jesus. E esse exemplo foi muito lúdico para mim, e eu fui treinando isso internamente. E ela falou assim, a hora que você sentar para fazer alguma coisa, se dedica, faz com toda a sua alma, faz com toda a presença, ou com alguém, ou com alguma situação que você está apoiando, ou vivenciando, ou produzindo. Quando você parar, pensa na corrida de revezamento, entrega o bastão para Jesus. Entrega, e vai viver, e vai experimentar outra situação, que ela desliga daquilo. e aí, quando você perceber que está correndo do lado de Jesus e é a vez dele correr, não tem por que você estar correndo ali, você senta. E nós precisamos dessas imagens, essas imagens, quando a gente constrói uma imagem assim, ela nos ajuda muito interiormente. E aí, foi impressionante como eu percebi como eu corria do lado de Jesus. Como a gente corre do lado de uma outra pessoa do grupo, que às vezes é a hora daquela pessoa fazer. É a hora de Jesus fazer. Não é nossa hora. E isso vai gerando uma estafa mental. Isso nos desconecta do presente, nos desconecta da gente mesmo. Isso tira do outro a oportunidade de ser a vez dele participar dessa corrida. Então, isso, apesar de ser um exemplo simples, ele traz uma reflexão bem grande do nosso comportamento e que vai nos levar para a ansiedade, estar apegado ao futuro. Como a gente sempre conversa aqui, o passado, ele traz a tristeza profunda, a depressão, se você só vive lá. Não ressignifica e vai para frente. E viver só no futuro, também, viver, sempre estar em um lugar pensando em outro, sempre estando em um lugar, fazendo uma coisa, preocupada com outra, ou com uma notícia que leu, ou com o quanto isso gera ansiedade, o quanto isso vai somatizando e fazendo num trabalho que eu fiz essa semana, o terapeuta trouxe que em 2030 50% da população vai sofrer de ansiedade. E a gente falou, está aí. Ansiedade é uma doença, ela incapacita, vão estar incapacitados 50% da população. Incapacitados. Porque ela vai tirar a sua energia, o seu foco do agora, a sua ação producente ali na vida. E a hora que o conhecimento chega para nós, é de valia, de grande valia você falar, a vida me trouxe isso. Eu sempre falo, tudo que eu tenho eu devo a alguém que fez e me trouxe. O estudo que eu tenho, a roupa que eu visto, aonde eu vou, alguém construiu, alguém produziu essas cadeiras, alguém construiu esse centro. O conhecimento que eu estudei, pessoas estudaram e transmitiram. Então nós temos que ser muito grato à transmissão de tudo isso. À pessoas estarem levando conhecimentos, produzindo coisas para nós. Mas eu tenho que usar isso e usar internamente, senão não tem valia. Senão a gente fica naquele discurso que eu sei, mas a gente não faz. E aí ok quem não faz. Mas eu sempre digo, quem está buscando, quem assiste uma palestra, quem frequenta uma casa espírita, quem vai para um grupo de reforma íntima, quem vai, está buscando. E sem treino nós não vamos conseguir fazer. Sem treino, eu acho, tanto que a gente treinou bastante ficar com a mente fora, sempre buscando ou passado ou futuro, ou na vida de alguém. Então agora a gente vai ter que treinar nossa mente, nosso coração para aquilo que realmente precisamos ter foco. Aí ele fala assim, a providência divina agindo em nós faz com que saibamos exatamente o que precisamos escolher para o nosso aprimoramento interior. Então, a hora que a gente pensa se a providência divina agindo em nós faz com que saibamos exatamente o que precisamos escolher. Vamos pensar aqui em providência divina tanto com todas as falanges que nos regem e que muitas vezes quanto mais barulhenta tiver nossa mente, a gente já estudou muito isso aqui para quem é novo essa questão da força do pensamento, de como estamos cercados com a espiritualidade superior e com os irmãozinhos que ainda estão perdidos. Então, essa providência divina ela vai estar o tempo inteiro tentando nos alertar, tentando fazer e essa escolha não diz deles, porque eles não vão para esse lugar de controle, essa escolha diz do que diz do nosso íntimo que eles estão enxergando. e aí essa providência divina também mora dentro de nós. Essa providência divina é a nossa centelha, é a nossa sabedoria que já tem tudo ali que nós precisamos. Tudo, tudo, tudo. Então, quando eu aquieto a mente, quando eu consigo ir silenciando e saindo desses exteriores que eu estou na vida do outro, numa situação que eu não vou controlar e tenho nada para ser feito agora, eu consigo ir sentindo quais são as escolhas que eu preciso fazer diante daquilo que está me preocupando, diante daquilo que minha mente está corroendo, a gente fica com aqueles pensamentos obsessivos mesmo diante de uma pessoa, de uma situação. E às vezes até uma pessoa, é um exercício de autoconhecimento mesmo, quando você pensa repetidamente naquela pessoa, é por quê? O que você está esperando? Quais são as expectativas? Se voltar para você, o quanto daquilo que você está esperando, você não está negligenciando de dar a si mesmo. E aí, é uma reforma, é um exercício mesmo de reforma íntima. Para que a consciência da criatura tenha uma boa absorção ou uma sensível abertura para o aprendizado, é preciso que adquira senso de raciocínio, noção e atributos, todos extraídos de suas provas e expiações, ou seja, das diversas experiências vivenciadas. Ou seja, para que você tenha essa abertura, essa absorção, para entender o porquê, qual o aprendizado com essa experiência sua, você precisa estar aberto e sensível a si mesmo, não ao outro. O conhecimento que chega até você, que chega até nós, a palavra que chega, a situação que chega, qual o aprendizado que eu tenho que tomar daquilo, qual é a minha grande lição que diz da minha alma e que ela vai estar me fazendo refletir sobre ou silenciar e esperar ou agir. E qual é o tempo de um e qual é o tempo do outro? Você precisa estar bem aberto a essa providência divina interna e externa daqueles que estão nos guiando, estão por nós, para sentir no seu coração, no seu coração. O estudo de Du Fox essa semana que nós fizemos no grupo foi muito interessante, me veio ele agora, ele fala que não tem uma religião, não tem uma pessoa, não tem um grupo que vá te dizer qual é o seu caminho. Eles vão auxiliar, eles vão talvez jogar luz e clarear, mas jamais nem a uma entidade grande devemos delegar o outro as nossas escolhas, os nossos caminhos, porque eles dizem do nosso aprendizado. E aí foi muito interessante esse tema, que eu vivendo processos bem profundos também nesse momento e sexta eu fui no centro da Umbanda, participei de uma gira dos pretos velhos maravilhosos e a hora que eu dei a mão para uma avó, para uma preta velha, veio assim uma emoção em mim tão forte, como se eles tiram da gente aquilo que está lá no fundo e uma das coisas que ela deixou bem claro, falou, irmã, nós podemos, e Ramed vem falar isso aqui, a mesma coisa que eu ouvi dela, Ramed vem falar, aqui que eu vou ler para vocês, nós podemos orientar, podemos auxiliar, podemos apoiar, mas cada um é responsável por si, cada um tem que fazer a sua parte, ninguém é responsável por ninguém, só você é responsável pela sua mudança interna e aí entra naquilo que eu falei, tudo que chegou até mim, chegou porque alguém fez, desde que eu nasci, um hospital que foi construído, o parto da minha mãe, a roupinha que eu vesti, os lugares que eu estudei, porém, como eu vou usar tudo isso e a minha reforma lá dentro é responsabilidade, compromisso só meu, o do outro, só do outro, e daí eu dou isso para a vida também, o meu conhecimento, o que eu posso apoiar e somente o outro pode se transformar por dentro também, e aí ele fala assim, Ramed, ainda o encontro do que a Preta Velha falou para mim, por que então a nossa desmedida é preocupação com o destino do outro, por que tentamos forçar as coisas para que aconteçam, as almas estão vivenciando o útil e necessário para o desenvolvimento de suas potencialidades naturais e divina, ou seja, tanto o outro quanto eu estou vivenciando aquilo que naquele momento eu preciso vivenciar, isso quer dizer que eu tenho que aceitar, isso quer dizer que eu tenho que ficar ali às vezes, colocar uma situação que às vezes está me ferindo, me fazendo mal, não, mas a responsabilidade de aprender com isso, de pôr limites, de achar caminhos é minha, e aí, que bom que vamos ter grupos para ajudar, terapias, a lei às vezes nos resguardando, uma casa espírita para nos acolher, mas aquela situação, aquela pessoa, eu não vou mudar, eu não vou, então, tanto pensando em mim mesmo dentro de uma situação quanto ao outro, e o outro também está vivendo uma situação da qual ele precisa vivenciar e que ele precisa achar caminhos e recursos ou para silenciar, esperar ou para agir. e nós podemos, aí como ele fala aqui, como eu ouvi sexta-feira, podemos orientar, amar, apoiar, ajudar, mas jamais achar que sabemos melhor como as coisas devem ser com as criaturas, como as criaturas devem se comportar, jamais, porque assim, é uma preocupação desnecessária, porque a orientação chega até mim, o amor chega até mim, o cuidado chega até mim, mas como eu vou usar isso e eu fazer essas escolhas me capacita como humana, me capacita como alma, não tira de mim o meu poder pessoal, que como nós ouvimos, eu ouvi tão lindamente do Haroldo Dutra esses dias, o poder pessoal, o valor pessoal, ele não vem falar de ego, ele vem falar da divindade em nós, da singularidade em nós, na minha forma de agir, reagir e lidar com aquela situação, onde pessoas me apoiaram, mas a escolha foi minha. Então, quando nós estamos querendo controlar ou convencer, ou fazer isso pelo outro, Ramed vem dizer assim, no entanto, é importante não confundirmos, aí primeiro ele fala, preocupação com prudência ou cautela, a previdência, o planejamento para que possamos atingir um futuro promissor são desejos naturais que os homens, dos homens de bom senso. Então, preocupação não tem nada a ver com prudência e com planejamento. Você percebe que não está mais feliz num lugar, você leu sua alma, sentiu, observou, é muito prudente você se preparar, você plantar, semear um outro terreno primeiro para ir fazer. para ir vivenciar aquilo. Você percebe que tem algo para mudar na sua vida e às vezes você não consegue. E a gente trabalha muito isso no grupo com mulheres. É porque antes você precisa modificar alguma outra coisa, alguma força interna, algum lugar que você não visitou internamente, aí você se fortalece com aquilo primeiro, deixa aquele terreno sólido, um muro de arrimo e aí você vai para o outro passo. Então, é um lugar bem bonito e íntimo. Na realidade, preocupação quer dizer aflição e mobilização do presente por causa de um suposto fato que poderá acontecer ou ainda uma suspeita de que uma decisão poderá causar ruína ou perda. Bem interessante isso. Então, a preocupação ela imobiliza. Quando você percebe que está imobilizado quando não gera um resultado diferente daquele que a gente está vendo há um tempão. Seja numa relação com alguém, seja no trabalho, na família ou na forma que você pense e lê o mundo, a política, quando você está só na preocupação, ela só te traz aflição e ela te imobiliza. Então, você não vê um resultado diferente daquilo. Você vê aquela pessoa e te causa sempre a mesma coisa. você vê aquela notícia e te causa sempre a mesma coisa. Porque você está na imobilização, você está paralisado, que é o que o medo em excesso também faz. E você repetidamente pensa as mesmas coisas, fala as mesmas coisas, diz ou nega, negligencia uma situação e continua negligenciando e a situação continua ali. Você está num lugar só de preocupação que paralisa. Você não está naquele lugar de prudência e de planejamento que está com o domínio da própria vida, possuidor da própria alma e consciente, lembra lá do começo dos primeiros slides, de que a vida vai te trazer proteção e recursos. A natureza, e nós somos natureza, vai nos dar as ferramentas necessárias. Mas nós que temos que usá-las. Então, é um lugar bem interessante para a gente ver o que está sendo repetitivo na minha vida. Minha sobrecarga na família vai falar de eu me observar nessa paralisia do que eu não estou fazendo. E aí, esse exemplo fica bem claro, ele fala, a preocupação excessiva com os fatos em geral e com o bem-estar das pessoas está alicerçada em muitas ocasiões em um mecanismo psicológico chamado autodistração. ou seja, aquela preocupação excessiva com uma situação, com uma pessoa, na vida do outro, ela vem falar de uma autodistração, de uma fuga, eu não consegui ficar ali no presente. Fala assim, os preocupados têm dificuldade de concentração no momento presente. Enfim, acho que 98% da população é preocupada porque é um desafio bem grande nós não estarmos nem no passado, nem no futuro e nem na vida do outro e estarmos no momento presente e no momento presente ele fala de mente, emoção, você tem que estar conectado com aquela pessoa, com aquele lugar, com aquilo que você está fazendo e com o corpo. Às vezes seu corpo está, mas a emoção está em outro lugar, a mente está em outro e aí ele vem trazer isso para nós e por isso fazem com que a consciência se desvie do foco da experiência para a periferia, ou seja, que você saia daquela vivência, daquilo que você está tendo que viver com um aprendizado e vai para lugares periféricos para outros. Isso é, vivem entorpecidos no hoje por quererem controlar com seus pensamentos e com sua imaginação os fatos de amanhã. Esse desvio de atenção é uma busca deliberada por distração do indivíduo. É uma forma de impedir a si mesmo de ver o que precisa perceber no seu mundo interior, ou seja, é uma fuga. eu fico preocupada com a demanda dos povos de algum lugar, mas não consigo me focar no agora, no meu íntimo e voltar para dentro de mim. Fico preocupada com a notícia e tal, lembra, como eu dei o exemplo, tem algo que eu posso fazer agora? Sempre que a gente vê que a nossa mente está em outro lugar, tem algo que eu posso fazer agora? Tem, quero ligar e falar com essa pessoa. Tem, vou entrar numa ONG para participar de tal coisa que uma amiga me chamou sobre esse tema. Não, não tem. Isso seja do trabalho, eu vou estar lá no meu trabalho agora, só quando eu chegar lá que eu vou poder fazer isso. Ah não, mas eu quero saber o que falar. Senta, escreve. Isso é muito comum, conheço um monte de pessoas que fazem isso, um monte mesmo, gente, acho um barato, acho muito legal estar disseminando assim. Preciso conversar com tal pessoa, escreve os tópicos, preciso resolver tal coisa, escreve e guarda, na hora que você estiver lá, aí você vai fazer. Mas não te tirar do agora, para você ir conseguindo identificar, para a gente ir identificando em nós mesmos esses momentos de fuga, de autodistração, para que a gente não perceba o que está no nosso interior. Porque senão eu vou ficar só na expectativa, só na crítica, só na reclamação, só no medo, só na... e aí ele fala assim, aqui é aquele outro chacoalhão sutil que Ramédio tem mania de dar. Quando dissemos que nos preocupamos com o outro, quase sempre estamos nos abstraindo. Então tudo isso que a gente falou, quando a gente fica lá preocupado com outro país, preocupado com a política, preocupado com o meu filho, preocupado com o meu marido que não foi fazer tal coisa. E no caso de adultos, gente, isso não vale para as crianças, a gente vai desenvolver a autonomia. No caso de adultos, precisamos saber que podemos apoiar, amar, mas não fazer pelo outro, não controlar a vida do outro, não querer que o outro faça e seja. Ele tem que ser responsável pela vida dele, porque senão eu fico lá pensando na dele e estou negligenciando a quem. A gente sempre fala também nos grupos terapeutas, quando eu estou vivendo a vida do outro, quem está vivendo a minha? Quem está fazendo por mim? Que sou eu que tenho que fazer? E aí ele fala que quando estamos lá preocupados com a vida do outro, na maioria das vezes estamos nos abstraindo do quê? Das atitudes que não temos coragem de tomar, das responsabilidades que não queremos assumir, às vezes algo me dificulta, me magoa, e eu não quero assumir a responsabilidade por me posicionar diante daquilo, pôr o limite, ou dizer o que eu estou sentindo, então eu fico só culpando o outro, julgando. só um exemplo, cabe para muitas coisas. Das carências afetivas que negamos em nós mesmos, então às vezes eu estou precisando de afeto, de carinho, de atenção, e é importante mesmo que eu queira e tenha laços com pessoas que estejam disponíveis a dar isso, isso é uma coisa. porém, quando ela vai nesse lugar que carece, eu vou normalmente me sujeitar ou fazer coisas que eu mesma poderia estar fazendo para mim, que eu mesma poderia estar me dando, ou reconhecer isso é o primeiro passo. Então, e aí eu reconheço essas carências, reconheço aonde está faltando eu dar esse afeto, esse carinho, esse autocuidado, esse auto amor, que a gente conversava um pouco antes aqui na palestra, sobre os homens, às vezes a dificuldade que é, como é negligenciado para os homens o autocuidado, o auto amor, o autoconhecimento, e aí também é momento, é tempo de não negligenciar mais, tem um adulto ali que precisa saber da importância desse autocuidado, desse autocarinho, desse auto amor, quando a gente se nutre de autocuidado, de autopreservação, no estudo dessa semana, nós estudamos o livro Escutando os Sentimentos, o capítulo 12, e aí conta a história da Laura, que era espírita, e lindamente lá, vivendo as experiências dela, as atividades espíritas, grupo espírita, e ela chegou num estado de enfermidade muito grande na espiritualidade, e ela não conseguia entender o porquê daquilo, e aí na conversa lá com o médico, com o mentor espiritual, ela foi percebendo o quanto ela tinha se negligenciado, o quanto ela não deu aquele carinho, aquele apoio, o quanto alguém quando vinha apoiar ela, ela não estava aberta para receber, o quanto ela não teve autocuidado com a saúde mental, emocional dela, com as transformações íntimas, e isso é algo que nós sabemos que dentro da espiritualidade nós estamos escutando com muita frequência, porque como eu estou falando, eu recebi muito da vida, e também faço questão de passar isso para frente, mas a minha responsabilidade, com o meu autocuidado, com o meu me permitir estar mais feliz, ter prazer, cuidar do meu corpo, da minha mente, da minha sexualidade, como ele vem falar no outro capítulo, de tudo, é minha, e que bom que sempre isso vai ser por conta de alguém que trouxe, trouxe esse conhecimento, seja um banho diferente, mais produzido, que eu faço para mim, com cheiro, com velas, alguém trouxe, então eu estou bebendo dessa fonte, mas eu estou bebendo, eu tenho que estar aberta a receber e eu fazer, e aí ele vem falar, dos atos incoerentes que praticamos e não admitimos, essa incoerência é um lugar bem delicado que precisamos perceber quando não estamos coerentes com o que falamos, sentimos e pensamos, lembrando que integridade é se você está com raiva, você dizer que está com raiva, ah, eu não falei nada, a forma de falar, como, mas saber se expressar que não é comunicar, a expressão vem da alma, porque senão nós vamos sendo incoerentes internamente, e a nossa alma sabe, até mesmo fazer em algum lugar que não queremos, assim, se aquilo está tudo bem para você, de forma consciente você está fazendo, ok, se te fere, se te cansa, se te traz estresse, mágoa, é hora de ser mais coerente, mais íntegro, né, com a gente mesmo, deslocamos todos os nossos esforços, atenção e potencialidades para socorrer, proteger, salvar, convencer e aconselhar nossos companheiros de viagem, ouvidamos muitas vezes, propositadamente ou não, nossa primeira e mais importante tarefa na Terra, que é a nossa transformação interior, que é tudo que eu falei aqui agora, a gente vai se negligenciando, só cada um é responsável por si mesmo, da nossa transformação, e com muita humildade, porque todas as ferramentas que usarmos para a nossa transformação, para o nosso autocuidado, alguém que nos trouxe. É incontestável que a preocupação jamais nos preservará das angústias do amanhã, apenas colocará obstáculos as nossas realizações do presente. Ou seja, ela não vai trazer, o que eu que sou educadora, e trabalho com disciplina positiva, o que a gente fala, não é nem focar no passado, ah, eu já falei, ah, não tem jeito mesmo, ah, não tem como fazer, e nem focar no futuro. Ah, tá vendo? Mas aí depois, quando você precisar, ou quando tal coisa acontecer, é focar na ação, no presente, na solução. Quando a gente começa a treinar a nossa mente para focar na solução, a gente começa a ficar mais mais criativo, mais seguro, mais certo de que vai ter soluções, de que tem saídas, e ela não vai impedir que a crise venha, que o problema venha, que o problema de saúde aconteça, mas vai trazer aprendizado e solução. No universo, tudo obedece a um ritmo natural. As raízes de nossa evolução, comportamento espiritual, estão enraigadas nas íntimas relações com a natureza. Eu trouxe só esse trechinho aqui, mas esse trecho é do segundo texto do capítulo Preocupação. É um texto inteiro falando sobre os nossos ritmos, o nosso tempo. Quando a gente trabalha com reforma íntima, e que é a base da nossa doutrina, reformar a si mesmo, voltar transformados, nós falamos muito para sempre da criança interior, revisitar essa criança. Essa criança, ela tem um ritmo e um tempo, que muitas vezes por desconhecimento dos nossos pais, nós vamos nos perdendo disso. Mas o meu é um, o dele é um, o dela é outro. Cada um tem o seu ritmo e o seu tempo de aprender, de entender, de internalizar uma coisa, de agir ou de esperar um pouco mais. E esse ritmo, ele é muito presente na criança. Só que normalmente a gente vai ser ou cobrado para ir mais rápido, ou cobrado para parar, ou cobrado para fazer, ou cobrado para não fazer. Então a criança, ela vai perdendo esse ritmo natural. E esse ritmo natural, como somos natureza, e o nosso corpo inteiro, o que o capítulo, o segundo texto vem falar, nosso coração, o ciclo menstrual da mulher que ele traz, os ciclos da nossa respiração e inspiração, que horas estamos colocando o ar para fora, horas para dentro, ele vem falar de um ritmo. E nós estamos muito acelerados, preocupados, ansiosos, porque nós estamos totalmente desconectados ou grande parte desse ritmo natural e dessa natureza. Somos partes do todo. E aí ele traz para nós os ritmos da natureza para a gente se conectar com as estações do ano, com os nossos ciclos, com a lua, com toda essa natureza que está à nossa volta. Você percebe que pessoas conectadas com a natureza, elas lidam muito melhores consigo mesma, com as suas emoções, porque ele faz esse paralelo entre as nossas emoções, hora que estamos bem, hora que estamos desanimados, hora que estamos mais fora, hora que estamos mais dentro de nós, hora que estamos com emoções mais expansivas e emoções mais difíceis. A natureza toda é assim, como nós. Quando percebemos o outono agora, o outono convida a deixar muita coisa embora. E essas coisas são o quê? São internas. é deixar cair mesmo, é deixar as folhas irem. O inverno, a sementinha vai ficar lá germinando. O que você vai germinar dentro de você para nascer? Dentro dessa situação que você está preocupado. O que você ainda não conseguiu deixar a divindade te tocar? Por negação, por medo, por fuga. Então, esse é o convite que o segundo texto faz. Desses ritmos que são naturais e que quanto mais nos desconectarmos deles, mais desconectarmos daquele momento. Sabe que você precisa ficar ali dentro do casulinho, quietinho, e depois que você vai ver que começa até incomodar? E você fala, não, já deu, agora é hora de ir. De agir, de se pôr, de estar com o bastão na sua mão. Porque não fala de inação, né? Pessoas que são menos preocupadas, elas são ativas, elas fazem a parte delas. Esse é o ponto, é fazer a sua parte. e a lua, as estações do ano, a chuva, nós também chovemos às vezes, Aguamos, assim. E como que a gente encara essa chuva? Como nutritiva ou como algo ruim? Né? Desaguamos às vezes nas pessoas, sentimentos às vezes de tudo quanto é forma. E que a gente possa, então, tanto observar o nosso campo mental, emocional, a nossa alma, e observar o que o ritmo lá fora da vida, da natureza, a estação do ano que nós estamos, a lua que nós estamos, como que está meu momento interno? Muitas mulheres estão vivendo um processo muito bonito de retomar estudos de milênios atrás, de conectar o seu ciclo com a lua, porque ele nos influencia. A lua, a nossa emoção, diretamente vai nos influenciar porque temos muita água no corpo. Então, o quanto? E a Hamede traz isso para nós, né? De a gente se conectar com a natureza. Nós sabemos que somos todos, nós temos, falamos tanto aqui da Mãe Terra, desse planeta. O planeta é lindo, maravilhoso, nós somos perfeitamente nossos funcionamentos, só que estamos num momento que estamos saindo muito a provas ao que a nossa encarnação nos pede. Educar a mente, educar a emoção e educar a almas. E a gente sempre dá o exemplo, né? Do salto com vara. Se eu quero me educar, eu preciso treinar, eu preciso refletir, eu preciso estudar sobre aquilo. Imagina quem, um saltador de varas, antes dele pegar uma vara pela primeira vez, o tanto que ele não estudou, o tanto que ele não treinou. E quando ele pegou, como que será que foi, né? Como que iniciou esse salto? E depois ele vira um saltador brilhante. Mas tem um processo muito longo. E no nosso mundo emocional, no nosso mundo, no nossa alma, no nosso espírito, é a mesma coisa. Ficar criticando, ficar fugindo, não vai trazer solução nenhuma. Então, que a gente possa hoje ter essa reflexão, que mesmo diante de um momento de tanta crise. E hoje, eu achei muito interessante, na hora que eu estava mexendo no meu celular, veio a lembrança que faz dois anos que meu filho teve meningite. E um vídeo que ele está dançando e um outro que ele está pondo antibiótico, assim, uma foto. E eu lembro que a hora que eu recebi a notícia que ele estava com meningite, eu fiquei muito brava com Deus. Mas eu não fiquei mais ou menos assim, eu disfarcei. Eu já estava no isolamento com ele por conta da dor e do comportamento dele. A gente já tinha ido para o isolamento que já estava esperando o teste rápido do meningite. E aí veio a notícia de que ele estava e eu, elas saíram e eu fiquei sozinha no quarto com ele. Eu lembro como se fosse hoje, eu fiquei muito brava. Ele tinha acabado de dormir porque ele tinha tomado um remédio muito forte para a dor, porque ele estava com muita dor, vomitando até de dor. E eu fiquei muito brava. Mas eu falei um monte para Deus, eu conto com alguns amigos e as pessoas olham e falam, nossa, você falou isso? Eu falo, falei. Porque eu estava sendo íntegra. Eu tive a crise da preocupação mesmo. Eu não acreditava, eu não aceitava, eu não queria. E eu falei assim, eu não vou dizer que seja feita a sua vontade. Eu não vou porque eu não quero. E aí eu comecei a chorar e fui acalmando e eu estava preparando para casa aqui uma palestra sobre Maria. E a palestra passou na minha mente assim, olha. Eu falei, essa palestra foi para mim. Um dia ela vai chegar até eles e depois eu fiz aqui na casa. Mas ela foi para mim. E aí eu só confiei e aceitei. Pedi desculpa do meu petir com Deus. E a gente dá mesmo e ele sabe. Que somos filhos ainda e maturos, crianças. Como os nossos, quando não gostam de alguma coisa pequena também fazem. E aí eu recebi um amparo e uma proteção. Sabe os recursos? que a minha alma sabe. E foram assim dias de internação que eu conto para pessoas próximas até porque eu tive um encontro com Maria espiritual que foi uma das coisas mais incríveis que aconteceu na minha vida. E dali em diante eu coloquei, estabeleci metas de mudar coisas na minha vida que não cabiam mais. A hora que eu me vi naquela dor, naquele lugar, naquele risco de perder meu filho que não era eu que decidia isso ou do meu filho ficar com uma sequela e eu ia ter que fazer ele uma criança feliz, lidar. Tudo que passa pela nossa cabeça do preocupado. Eu falei, eu tenho que lidar com a realidade com o dia de cada vez. E eu falo que eu vivi dias maravilhosos e de aprendizados que jamais, como minha terapeuta perguntou, você abriria a mão de viver isso? Eu falei, não. Eu sei a dor que meu filho passou, eu sei o que nós dois passamos ali. Eu sei o quanto foi difícil também para o meu ex-marido. Ele ia lá me libertar para eu ficar duas horas com a minha filha, porque minha filha estava sentindo muito e ela nunca tinha ficado sem mim, porque eu ficava de tempo integral com eles. Mas os aprendizados, porque aí eu permiti que a minha divindade, a espiritualidade tocasse o meu coração. E um dos aprendizados muito grandes foi eu ter qualidade. Eu me senti merecedora de ter qualidade na minha vida. Nas amizades, nas pessoas que não queriam se relacionar comigo e eu insistia. Em situações que eu olhei ali tudo aquilo que eu e meu filho, minha família, estavam passando e eu falei, não, tem coisas que não valem a pena. E eu lembro que eu pedi para a Maria, você me ajuda, me ensina, né? Ser uma mulher melhor, uma mãe melhor. Para que eu falei isso? Os ensinamentos não vêm de levinho, assim, né? Mas foram ricos. Então, hoje eu acredito, né? Na transformação das pessoas. Que a preocupação, ela vem para entorpecer mesmo. Ela vem para tirar a gente do agora e da solução. E do aprendizado que muitas vezes vai ser interno. Ele é íntimo, ele é da alma e é esse que a gente vai levar. E então, eu trago essa história mais uma vez, né? Como logo em seguida depois eu trouxe, porque quem é mãe sabe o que é ter um filho internado. Nós estamos num momento onde muitas pessoas estão perdendo muitas pessoas e vão ter que lidar com essa dor, com o aprendizado disso. muitas pessoas estão sofrendo ruínas e a ruína às vezes é porque tem que ruir mesmo. Internamente precisa ruir. Aquilo fora precisa ruir. Dentro, então que a gente possa encarar essa vida sabendo que nós viemos aqui para aprender. Não foi para ser punido, não foi para... É que a dor às vezes ela é necessária. Nos contos de fadas, nós sempre temos uma floresta, né? E as florestas, elas falam desse momento. A floresta, por mais que ela seja rica de vida, ela assusta. Ela traz o mistério, ela traz o medo, né? Quando tudo que tem de ruim, o lobo mau, o medo, que a gente tem que atravessar uma floresta. Essa floresta, a simbologia da floresta, ela vem trazer para nós, para a nossa psique, isso. Esses momentos de crise. Porém, quando a gente atravessa essa floresta, nos contos de fadas, a pessoa depois ela volta como? Rica de aprendizado, rica de grandes experiências, de superação de si mesmo. E aí que a gente possa olhar para esse momento que a gente está vivendo e para um momento particular que cada um está vivendo, encarar como essa floresta. E que ela só parece assustadora, porque a nossa mente está ali projetando um monte de coisas que talvez nunca nem vão acontecer. Ou que eu tenho recursos para superar, para aprender, para largar o controle, para superar aquela perda. E que a gente possa ver, porque essa floresta ela é rica de verde, de cura, ela é rica da nutrição da terra. Mas ela assusta, porque a gente não sabe, né, tudo que tem ali. Tudo que vai aparecer e a gente vai ter que enfrentar e lidar com tudo isso. Mas sempre aparece alguém para ajudar. Vocês já perceberam? Nos contos, nas florestas? sempre aparece alguém. Porque a gente está lá na nossa busca, na nossa luta, na hora que a gente fala não vai dar conta, não vou acreditar, não vai dar certo, parece que Deus manda alguém. Parece não, ele sempre manda. Uma palavra, alguém, e se a gente se recusa e quer atravessar a floresta na hora que é para estar com alguém, sozinhos, aí a gente se põe em risco. E vai ter horas que a gente precisa estar sozinho. Esse caminho é nosso. e a gente quer estar com alguém, a gente fica parado. E isso a gente vai saber. Como o Hamed nos trouxe. Mas como a gente vai saber? A gente vai saber. Quem volta lá para dentro de si e confia na espiritualidade maior e confia na força da vida e confia em Deus, vai saber. Então, que a gente possa, num momento de tanta crise, que a gente possa tê-las como aprendizado, como oportunidade. E aí eu termino falando, o dia de hoje nos fornecerá exatamente as oportunidades que precisamos para compor as estrofes e versos harmônicos, o poema das nossas vidas, cuja métrica foi antecipadamente por nós mesmos. Esse poema é porque é um grande privilégio estar aqui. É uma grande honra poder estar desenhando mais um capítulo da nossa encarnação, da nossa vida, da nossa alma. Vai ficar registrado na nossa alma pela eternidade o que nós estamos vivendo aqui. Então, vale a pena ficar na preocupação que paralisa ou vale a pena buscar apoio se precisar, aceitar, abrir o coração para a vida e desenhar esse poema. que é único, que é só o meu é um, do outro é eu, cada um é um. É um poema mesmo, é uma poesia, porque a nossa vida é o que temos de mais sagrado. Que a gente não negligencie ela e que a gente possa confiar nessa oportunidade. Eu queria agradecer a todos e desejar que tenham um excelente domingo, uma semana muito boa, que a gente possa, na nossa caminhada individual e na nossa caminhada coletiva, se abrir para o aprendizado, para a luz e nos transformando. vou terminar com uma oração que a gente possa se concentrar, fechar os olhos, sentir nosso corpo, como que está aí dentro, a hora que eu fecho os olhos, quando nós fechamos os olhos, nós voltamos para dentro de nós. Nós voltamos para o nosso mundo interno, para sentir o nosso corpo, a nossa alma. São momentos mesmo que às vezes até diante de uma crise vale a pena você fechar os olhos só alguns minutinhos ali e ficar dentro de você se perguntando como resolver aquilo, por que daquilo, para que, que você está vivendo aquilo e se conectar com a nossa divindade interna, com a nossa centelha, imaginar nossa mente recebendo luz, nosso coração. Tanto que tem atividades que nós fazemos com os olhos abertos, porque você precisa ver o outro, que também é importante. Mas quando nós fechamos os olhos é porque precisamos olhar para nós mesmos e estamos muito necessitados. de olhar para nós mesmos. Então vamos para a nossa oração. Não te perturbes, pois, diante da luta, observa, o que te parece derrota muitas vezes é vitória, o que te afigura em favor da tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. As vitórias não são apenas contribuídas de pequenas conquistas, mas também de muitos fracassos. A enfermidade nos ajuda a entender e a conquistar a saúde. Só encontra o caminho aquele que está perdido, só se cura quem está enfermo, só sabe amar aquele que andou pelo deserto da solidão. Somente encontra a plenitude de viver aquele que sentiu o vazio da existência. Somente se torna virtuoso aquele que passou pela estrada do erro. Ore e confie. Jesus está atento e sempre por perto. Caminhe ainda que em passos lentos. Saiba que a resolução de tudo e qualquer problema somente surge se você não desistir de viver. tenhamos sempre Jesus em prece e fé de que a tua luz nos ilumina com grande amor e harmonia e com o auxílio dos benfeitores espirituais que te acompanham que te seguem e nunca te abandonarão. Tenha um excelente domingo e que assim seja. Gratidão a todos e a todas. Legenda por Sônia Ruberti